Finalmente nesse vídeo a gente vai entender a história do Chris dentro do Resident Evil Village qual era o seu objetivo a relação dele com a BSAA também com a Blue Umbrella eu não sei se vocês repararam mas o Chris ainda tem uma relação com a Blue Umbrella o Esquadrão Lobo de caça seus integrantes e muito mais fala galera que é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games tudo bem com vocês pessoal e estamos aqui para mais um vídeo dessa vez para entender nos detalhes a história do Chris Redfield em Resident Evil Village a história de incompetência do Chris já é o segundo homem que ele perde lembram do Pierce lá no Resident Evil 6 Pois é até a forma como o Ethan empurra o Chris é um easter egg daquela cena do Resident Evil 6 com o Pierce cacete a Mia tá te esperando ela tá viva ouviu viva Mia me desculpa eu te amo cuida da Rose tá ei 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 fale você mesmo agora vem não falta muito a gente que viu o Chris num tom mais Dark nesse jogo ele que há anos luta contra o bioterrorismo no mundo contra as boas as BOW nos trailers inclusive depois daquela cena enigmática com a Mia que depois a gente descobriu que era a Miranda disfarçada de Mia a gente tava imaginando que o Chris seria ali um vilão e depois a gente descobriu que lógico ele não era mas fato é que a história deixou algumas coisas incógnitas para gente galera como por exemplo o Chris que desde Resident Evil 7 ficou responsável por proteger a família Winters porque ele levou o Ethan e a Mia justamente para esse local que é a fonte do mofo porque galera será que apenas uma lógica fraca do jogo ou tem algum sentido por isso por trás disso porque desde o início ele não avisou o Chris não teve uma boa comunicação ali com o Ethan e o próprio estado do Ethan é uma incógnita também já que no início do jogo a gente viu lá que a Rose passava pelo médico periodicamente porque em nenhum momento eles testaram o Ethan será que no fundo o Ethan a Mia e a Rose foram apenas uma isca ali para eles conseguirem um bem maior e até por isso o Chris tá ficando cada vez mais dark na franquia Resident Evil já que teve uma clara falta de comunicação ali entre o Chris a equipe dele a BSAA a Mia o Ethan e o Chris pessoal ele demonstrou bastante remorso ali no final do jogo quando ele trouxe a notícia para Mia que ele tinha perdido o Ethan por isso que eu disse para vocês que é mais uma história de incompetência do Chris mais uma vez em mais um jogo ele foi incompetente será que ele vai se redimir no Resident Evil 9 já que essas questões que a gente levantou deixa uma perninha para o próximo jogo Chris o que foi que você foi e eu tentei e ele ficou para a gente poder fugir já que o Chris ele tem uma relação de desconfiança ali a gente percebeu foi um plano de fundo desse jogo ele desconfia um pouco da BSAA ali e no final a gente até viu que a BSAA tava trabalhando com armas biológicas e o Chris e a sua equipe eles não sabiam disso a gente acredita que esse jogo foi o primeiro segundo de uma trilogia já que a gente teve o Resident Evil 7 Resident Evil Village e ela acabando finalmente no Resident Evil 9 e essa história vai acabar envolvendo muito o Chris já que a gente viu o fim entre aspas da história do pai da história do Ethan no Resident Evil Village tanto é que o Chris recrutou alguns homens da sua confiança formando o Esquadrão Lobo de Caça e ele formou essa equipe justamente para acabar com a fonte do mofo e para matar licanos por isso o nome o Esquadrão Lobo de Caça merda quando isso vai acabar o que senhor a missão tudo três anos tentando derrubar isso de vez tempo demais vamos pegá-la capitão o Esquadrão tá pronto então a BSAA já chegou não perderam tempo mudança de planos não isso não muda nada elimine Miranda e resgate Rose é a nossa missão e não podemos fracassar hora da diversão pessoal que nem nos os velhos tempos vamos nessa canino eu quero saber o que a BSA aqui descobre o que der ok pode deixar o Chris que é o capitão e o líder dessa equipe eles tiveram um pouco mais de tempo de tela no final do jogo a gente viu os olhos castanhos que é um atirador de elite veterano o canino jovem treinador de cães Lobo que era responsável pela metralhadora o uivo noturno que era da comunicação e o Tundra ex-agente secreto do DAA a equipe do Chris o Esquadrão Lobo de Caça eles chegaram a questionar ali no final cara porque você não não falou a verdade porque você não contou tudo para o Ita eu sei que agora é tarde mas a gente deve ter contado o plano do Ita não deu tempo e a gente não esperava que a Miranda agisse tão rápido mesmo assim devia ter contado aquele final segundo Marte conceitual a gente já iria ver galera três frentes ali o Chris e a sua equipe os licanos e a BSA agora eu levanto a pergunta para vocês será que a BSA ali não iria de repente atacar o Chris e já no Resident Evil Village a gente iria ver uma batalha ali do Chris e o seu do Esquadrão contra a BSA pois é ficou uma história para o Resident Evil 9 aí né o Chris que lá no início da franquia a gente conheceu ele através dos stars ou que delícia que nostalgia depois ele acabou tendo um envolvimento ali com a BSA e também a Blue Umbrella galera lembram no final do Resident Evil 7 que a gente viu como de costume o helicóptero só que dessa vez com a logo da Blue Umbrella que não foi explicado ainda nesse jogo pois é quando o Chris usa o item de recuperação dele de HP quando a gente vai examinar esse item o que a gente vê são muitas perguntas que a gente precisa de respostas e quem sabe a gente vai conferir essas respostas no próximo game cara como por exemplo tudo bem que era para preparar melhor o casal em virtude de tudo que aconteceu lá no Resident Evil 7 mas eles acabaram dando um treinamento militar para o Ethan a gente fica imaginando que tem uma conspiração aí envolvendo a Blue Umbrella o Chris a BSAA não ficou tudo claro ainda para gente e o Tim Alpha como ele mesmo chamava no final a gente sentiu um pouco do poder e da experiência do Chris ali de quase duas décadas a gente pode sentir a diferença de gameplay de um personagem para o outro o Chris que nos últimos jogos ficou marcado por boas e também por más decisões na franquia Resident Evil ele que no final do jogo foi a gente vai lá questionar a BSAA porque eles estavam usando bioweapons lá o capitão você precisa ver isso a BSAA não mandou soldados é uma arma biológica que porra eles têm na cabeça ordem-se capitão busque o resto do esquadrão traça uma rota para o QG da BSAA Europa e agora o seu envolvimento com a Rose e a Blue Umbrella a própria Mia com certeza o próximo game da franquia tem muito para revelar para gente nesse vídeo eu quero fazer um convite especial para vocês curtirem a página do canal lá no Instagram a gente está trazendo notícias diárias lá então conta com o apoio o link vai estar na na descrição é só seguir galera obrigado de coração é nóis pessoal agora espero vocês nos comentários o que vocês acharam do Chris da equipe Esquadrão Lobo de Caça a Blue Umbrella a BSAA e o plot para o próximo jogo vou esperar as teorias de vocês comenta aí eu sempre procuro ler tudo está bom vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não esqueça de deixar o joinha se ainda não está inscrito no canal inscreva-se para muito mais sobre Resident Evil Village e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral obrigado por assistir galera vou ficando por aqui tchau tchau e aí e aí e aí